Paz e bem, presidente Rodrigo Pacheco, quero cumprimentar minha irmã, minha amiga Rose de Freitas, senadora e Rose de Freitas, por essa iniciativa importante nessa tarde de recebermos aqui representantes, o presidente da Anvisa, representante também do Ministério da Saúde e eu queria fazer três perguntas bem diretas, primeiramente cumprimentar o doutor Barra Torres, porque sempre que o senhor foi chamado a essa casa, o senhor veio prontamente, tive a oportunidade de estar na Anvisa com o senhor algumas vezes, com a sua equipe, uma equipe que é pautada pela seriedade, pela técnica, pela responsabilidade com o país, e isso eu não posso deixar de dar esse testemunho, mesmo não sendo questão de oposição, nem de governo, eu tenho uma postura independente aqui, então reconheço o trabalho exemplar que coloca a Anvisa num patamar de reconhecimento internacional, que ela já tinha, mas ela continua alçando voos. Eu queria perguntar para o senhor sobre quebra de patentes, o Brasil foi recentemente criticado juntamente com outras nações, como os Estados Unidos, países da Europa e Japão, por não aderir à ideia de economias emergentes que querem suspender as patentes de vacinas e permitir que o imunizante do Covid-19 seja produzido em sua versão genérica. Eu pergunto qual a sua opinião sobre a queda dessas patentes, sobre a quebra dessas patentes e o que o governo tem feito no sentido de viabilizar a produção nacional para mitigar a dependência de grandes indústrias farmacêuticas. Ao eminente senador Eduardo Girão contra a quebra de patentes, eu vou me socorrer, senador, de Santos Dumont, Santos Dumont de família bastante rica e os críticos poderão dizer que esse era o motivo, mas não era. Santos Dumont nunca defendeu patente nenhuma e uma vez perguntado sobre isso, ele declarou olha, eu quero que copiem, eu quero que copiem e façam melhor do que eu fiz. A OMC e a OMS, a Organização Mundial do Comércio e a Organização Mundial de Saúde, já se posicionaram nesse sentido de que a quebra de patentes seria algo útil no momento em que, o nome já diz, é o prefixo pan, é pan-demia, acomete o mundo todo, não há sentido em termos ilhas de excelência, quando nas outras que não são contempladas por essa excelência, podemos inclusive ali ter fontes infectantes e um grande drama humano. Então, minha opinião pessoal, eminente senador, embora não seja da atividade regulatória, eu sou pessoalmente a favor nesse caso de quebra de patentes. A outra também, doutor Barra Torres, eu queria falar sobre essa questão tão polêmica que virou palavrão no Brasil, algo assim surreal o que tem acontecido, enquanto milhares de brasileiros têm sido vítimas, agora nós estamos tendo recordes diários, existem países que estão adotando o tratamento preventivo ou precoce, como é que alguns chamam, e conselhos de medicina, muitos setores têm feito notas técnicas a favor disso. Então, eu queria entender por que uma ciência é boa para uma coisa e não é boa para outra. Então, o palavrão que existe hoje em torno de cloroquina, de ivermectina, é uma coisa que tira um pouco a esperança das pessoas, eu acredito, quando se tem a recomendação médica. Então, o profissional médico tem autonomia. E no Brasil isso parece uma coisa, uma ânsia para desqualificar de qualquer maneira. Eu dou o meu testemunho, eu estou tomando ivermectina há alguns meses. O meu pai, senador Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa, com 77 anos, com comorbidades que ele tem, problema de bronquite, de asma, ele teve Covid. Sabe o que o médico em São Paulo disse para ele? Triplique a dose de ivermectina. Praticamente, o papai foi assintomático. Tudo bem, isso pode não funcionar com outras pessoas e eu sou favorável ao uso de máscara, sou favorável à vacina, sou favorável ao isolamento social. Agora, por que não também o tratamento precoce? Por que querem tirar a esperança dessas pessoas? Então, eu queria compreender qual é o seu ponto de vista sobre isso no momento que, se uma vida for salva, já terá valida a pena para mim. Até porque, ivermectina é um remédio que é administrado sem contraindicação, até para crianças, muitas vezes. Vossa Excelência pergunta quanto tratamento precoce, preventivo, as opiniões do ponto de vista pessoal. Eu tinha feito uma referência anterior, senador. A Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina citaram que esse uso que se faz de medicações que não contemplam na bula determinada indicação é um uso chamado off-fora-label, bula, é o uso fora da bula, que é um procedimento que fica sob a responsabilidade do médico em prescrever e do seu paciente em aceitar. A relação médico-paciente é baseada em fidúcia, baseada em confiança. Infelizmente, a falta de confiança acaba levando a uma série de retrabalhos, uma série de discussões que, às vezes, não seriam necessárias. No caso concreto, a Anvisa tem uma atuação regulatória. Portanto, para nós, é imperioso valer o que está na bula. Ela pode ser alterada? Pode. Se o detentor do registro pedir. Se ele tiver razões científicas para efetuar aquela alteração de registro. Para encerrar, para o representante do Ministério da Saúde, é sobre um plano de contingenciamento de oxigênio. Como é que está hoje, depois do que aconteceu no Amazonas, como o governo se organizou para evitar que o que aconteceu naquele Estado possa ocorrer em outras unidades da Federação. Ontem, no meu Estado, no Ceará, eu mandei um ofício, assim que soube que iria faltar em duas horas oxigênio, na UPA de Candidezinho, na UPA de Pentecoste, no Hospital São Gonçalo e no Hospital de Beberibe, eu enviei um ofício aqui para o governo do Estado do Ceará, secretário de Saúde. Não obtive retorno ainda, mas estamos monitorando, porque a informação que tem chegado para a gente é que está próximo de faltar. Então, só para concluir mesmo, eu queria perguntar ao Ministério da Saúde, seu representante, se está monitorando os Estados com relação a isso, se está numa parceria em conjunto para evitar que esse tipo de situação ocorra em qualquer Estado do Brasil. Muito obrigado e, mais uma vez, com relação à solicitação do senador Eduardo Girão, com relação ao oxigênio, estamos monitorando, conversando com o Conais Conasemes, com os governadores, com os secretários de saúde. Estamos também conversando com os produtores para saber algum indício de possível superação de sua capacidade de produção. Nós podemos indicar que, no caso de Manaus, por exemplo, a fabricação ampliou em cerca de 25% a produção, que estava em 25 milhões de metros cúbicos dia, hoje é de 35%. Além disso, foram instaladas mini-usinas de oxigênio e também concentradores e muito disso tem sido feito em outros Estados também. De qualquer forma, estaremos em condições, contando com o apoio do Ministério da Defesa, de transportar oxigênio líquido, caso haja um desabastecimento, para a gente poder reforçar a necessidade de algum Estado, de algum município, conversando sempre com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e o Conselho Nacional das Secretárias Municipais de Saúde. Pois não, com a palavra. Para agradecer, parabenizar, tanto o representante aqui do Ministério da Saúde, como o presidente da Anvisa, e voltar um pouco o tema só para o meu colega e irmão, vizinho, Jean-Paul Prats, que colocou, que deu aí uma informação sobre a Merck, que a Merck, o fabricante, disse que não recomendava a Ivermectina, e o fabricante no Brasil fez uma nota imediatamente depois, a Vitamedic, empresa que no Brasil produz a Ivermectina, esclarecendo o seguinte, primeiro, desde a eclosão da pandemia da Covid-19, em março de 2020 no Brasil, a Ivermectina passou a ser uma das alternativas para tratamento precoce da doença, especialmente quando estudos clínicos in vitro, realizados pela University Monash, de Melbourne, na Austrália, apontaram a ação antiviral do medicamento. Só concluindo, por ser um medicamento de largo uso pela população para tratamento de pediculose, verminose e filariose, e de baixo impacto em termos de efeitos colaterais, grande parte da comunidade médica aderiam aos protocolos de tratamento baseados na Ivermectina, azitromicina, além de complexos vitamínicos e corticoides. A comprovada segurança oferecida ao uso da Ivermectina e mais de dezenas de outros estudos desenvolvidos ao redor do mundo, especialmente nos Estados Unidos, Inglaterra, Egito, Argentina, Eslováquia, Peru, México e outros, deram ainda mais segurança e argumentos à comunidade médica, instituições de saúde pública e privada para incluir a Ivermectina nos protocolos de combate à doença. Por fim, o crescimento do mercado da Ivermectina, um produto de baixo custo e, terapêuticamente, de baixo risco, naturalmente, incomoda e pode ser o motivador de campanhas contra na mídia, especialmente provocadas por empresas que têm interesse em lançar produtos patenteados de alto custo para a mesma doença. Então, eu deixei muito claro aqui, um não anula o outro, sou a favor de vacina, sou a favor de uso de máscara, sou a favor do uso de álcool em gel, sou a favor do distanciamento social e, por que não? Se tem muitos cientistas dizendo, inclusive recebi, presidente, agora, acabou de sair no Zero Hora, essa informação, em manifesto, mais de 200 médicos de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pedem tratamento precoce contra a Covid. Por que a gente quer tirar a esperança dessas pessoas com acompanhamento médico? Eu sou contra a automedicação. Muito obrigado, presidente. Agradeço a Vossa Excelência.